Bem pessoal, vamos falar agora da Sequinidazol, um remédio muito perguntado. Por quê? Porque é um antiparasitário, muito utilizado aqui no Brasil, né? A gente é país de terceiro mundo, tem muitas doenças infecciosas, né? Muitas dessas relacionadas com saneamento. A gente sabe que o saneamento básico ainda é um problema aqui no Brasil, por incrível que pareça, é um país tão grande, tão rico, né? E a gente sabe que o processo do problema do saneamento básico, né? Faz com que no Brasil ainda existem muitas doenças infecciosas, em especial esses parasitas, que é justamente esse contato, às vezes, de fezes, de pessoas infectadas com alimentos, e acaba a gente pegando, né? Em especial, né? Quando a gente fala do Sequinidazol para tratamento das amebas, as amebíases, né? E tricomonas também, né? Então, é um remédio que é muito utilizado, né? Tem uma segurança muito boa, muito utilizado no mundo inteiro, né? O problema dele, como eu falo da maioria dos remédios antiparasitários, é que, às vezes, a pessoa sente um pouquinho de enjôo. Eles são remédios que têm o metabolismo hepático, então, muitas vezes, tem que ficar atento como é que tá funcionando o frio da pessoa antes. É óbvio que o médico que vai te prescrever, ele vai analisar isso, né? Vai ver sua história, se precisa ou não fazer algum tipo de investigação. Mas é um remédio que, normalmente, não costuma dar problema. Óbvio que, se eu falei do enjôo, dores abdominais, às vezes, pode acontecer, desculpe. Mas é bem raro de acontecer, tá bom? Espero ter ajudado. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum remédio, coloca aqui no comentário que eu faço mais vezes, tá bom? Forte abraço.